Salve, salve galera! Vamos falar do Bitcoin na casa dos 98.400 dólares. Não teve jeito de corrigir o Bitcoin, nem com a questão das opções, pessoal. Comentei pra vocês aí que tinha o Max Payne Price na casa dos 80 mil dólares. Bitcoin não chegou nem perto disso, tá extremamente forte. Então vamos falar aqui agora que tá parecendo que o Bitcoin vai buscar uma liquidez aqui agora e tá muito próximo de bater a casa dos 100 mil dólares, pessoal. Temos aqui um volumezinho que o Bitcoin deixou pra trás. Eu até risquei um short por aqui, mas ontem avisei no Grupo VIP, pessoal, estou cancelando essa operação porque tinha demanda aqui no book, tava complicado, tava arriscado demais. Então vamos comentar sobre isso. O Bitcoin tá com uma cara aqui agora que vai dar uma estouradinha pra cima. Então não se esqueça, antes de mais nada, deixar o seu likezinho embaixo do vídeo aí pra apoiar os conteúdos do canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo e me acompanhar também lá no Instagram, André H. Falti, porque lá eu tô comentando várias coisas ali também, principalmente sobre fundamentos do Bitcoin, que eu não falo tanto aqui no canal. E, pessoal, olha só as altcoins. Meu Deus, não teve jeito. As altcoins estão explodindo aqui, pessoal. Um mar, um mar verde aqui as altcoins em relação ao Bitcoin. Esse site aqui, Crypto Bubbles, vocês podem dar uma olhadinha aqui, que é o site que mostra as altcoins em relação tanto ao Bitcoin quanto também ao Ethereum. Olha só como as altcoins estão ganhando aqui. Na semana, várias ganhando agora em relação ao Ethereum. Em relação ao dia aqui, várias também ganhando em relação ao Ethereum. O Ethereum que também, obviamente, ganhando em relação ao Bitcoin nesse momento. O pessoal subindo muito forte. Mas as altcoins estão valorizando em relação ao Bitcoin. Isso que é interessante aqui. No último mês, aqui puxando o mês, várias altcoins explodiram em relação ao Bitcoin aqui. Como a ADA, a XRP, a Stellar. Então, muita altcoin estourando aqui agora, pessoal. A dominância nesse momento e despencando aqui. A dominância do mercado, o que mostra se o dinheiro está fluindo para o Bitcoin ou para as demais criptos que tem no mercado. E, realmente, perdemos aqui esse fundo. E, realmente, agora aqui, pessoal, alt-season forte aqui nesse momento. Só acho perigoso, realmente, com o Bitcoin esticado aqui, assim, nessa região. Mas vai lateralizar aqui. Está aparecendo lateralizar aqui nessa região, pessoal. Então, a gente pega a ligueza aqui acima dessa região aqui, muito próxima dos 100 mil dólares. E o Bitcoin deve ficar nessa regiãozinha aqui, por aqui, enquanto as altcoins devem dar um show aí. Eu comentei para vocês na última análise que eu acho perigoso uma exposição nessa região aí para quem está de fora. Quem está, com certeza, já posicionado, deve ter realizado lucros aí. Então, eu acho que essa região aqui do Bitcoin agora, como não fez essa correção, porque eu imaginava que a gente pudesse ir, pelo menos, testar a região aqui dos 87, por aqui. O Bitcoin não foi lá. E estamos bem esticados aqui, pessoal. Olha só. Acima do CPR mensal. No dia... No dia... No domingo, a gente vai ter a virada do mês, né? Fechamento do mês. Aliás, vamos ver esse candle aqui mensal do Bitcoin, que deve estar lindo isso aqui, ó. Olha só esse candle mensal do Bitcoin, pessoal. Ai, ai, ai. O que é isso, Bitcoin? O que é isso? Olha esse candle mensal do Bitcoin. E tem gente que fala que o Bitcoin é arriscado, né, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o que é arriscado. Isso aqui que é arriscado. Olha só essa shitcoin aqui, ó. Olha essa shitcoin. Sabe que shitcoin é esse aqui, pessoal? Esse aqui é o real perante o dólar, né? Olha só que bizarro a moeda do Brasil, pessoal. É uma shitcoin, né? Nem as piores shitcoins estão fazendo isso aqui, né? Que o real está fazendo, né? Então o dólar disparando aí em relação ao real na casa dos 6.03 aqui. Chegou a 6.10, se não me engano. Estourando o dólar. Realmente o Brasil está indo para um buraco, galera. Meu Deus do céu. Quero ver só a inflação daqui a um tempo aí. Ai, ai, ai. É bom se preparar aí. É bom se preparar que a coisa não vai ser fácil no Brasil aí, né? Felizmente eu... Muito tempo já que eu não tenho grandes posições ao real, galera. E para mim a maior exposição é realmente a dólar, né? Indiretamente. E felizmente aí bastante Bitcoin, né? Ainda bem. Olha só esse... Esse candle aqui realmente mensal está muito lindo. Semanal aqui para o Bitcoin também. Candles lindos aqui, pessoal. Realmente impressionante. E realmente aqui a gente pode ver que essa região dos 80 mil dólares que tem um suporte muito legal. Temos volume nesse candle aqui também, nessa zona. Tá? Então realmente Bitcoin está com uma cara que vai dar uma estouradinha para cima aqui. Até a gente pode tentar desenhar aqui, pessoal. Talvez uma cunhazinha. Tem que ficar de olho, tá? É bom desenhar aqui. Começar a ficar de olho aqui. Eu não cheguei a olhar tanto isso aqui. Mas é importante tentar ficar de olho aqui. Não nessa região aqui. Acho que o tempo gráfico menor seria, né? Estava dando uma olhada aqui um tempo atrás aqui sobre isso. A gente pode ficar de olho. Tem que ficar de olho aqui. Talvez uma possível informação de Bitcoin. Acho que não. Eu tinha ouvido o Ethereum. Foi no Ethereum que eu vi. Desculpa. O Ethereum eu não vou focar aqui hoje para vocês, não. Vou tentar fazer um vídeo à tarde sobre as altcoins aqui. Estão bem esticadas. Mas o Bitcoin não teve jeito de corrigir. Por enquanto, pelo menos. Então está com uma cara aqui rompendo essa região de open interest que eu comentei para vocês no último vídeo. A gente tem uma zona aqui. A gente tem aqui agora essa zona de open interest que é onde tem a galera presa. Está rompendo para cima. E deixamos um open interest aqui embaixo. Esse foi o motivo também que me fez cancelar aqui e tentar fazer venda do Bitcoin nessa região. Porque a gente achou um open interest aqui abaixo também. Aí o book ficou bem forte nessa região aqui. Então ontem, felizmente, eu fechei esses shorts de Bitcoin por aqui assim. Ainda com lucrinho. Algumas altcoins de hedge aí também fechei. Algumas eu estou ainda em uma operação de hedge, mas eu acho que eu vou provavelmente já fechar porque o Bitcoin está com uma cara que vai estourar para cima aqui. Então, passando essa região aqui dos 98, já está passando, deixa eu totalizar esse gráfico aqui. A gente está realmente, não tem muito o que segurar o Bitcoin, pessoal. Olha só, estamos passando essa zona aqui. Não tem o que segurar o Bitcoin. Acredito que a gente vai buscar essa liquidez aqui que está entre os 99.700 até a região aqui dos 102.000 dólares. Então tem que ver como vai ser o volume nessa região aqui para ver o que o Bitcoin vai fazer. Dependendo, se tiver algo crítico, avisarei para vocês. Especialmente lá no grupo VIP, pessoal. Não deixe de participar do grupo VIP. E quando eu não aparecer aqui no YouTube, pelo menos eu comento lá o que estou fazendo no grupo VIP, tá bom? Então vai no meu site, andréfaut.com.br Deixa eu abrir aqui a página. E se cadastra lá. Se você tiver qualquer problema para se cadastrar, qualquer aviso de erro que aparecer, me manda um e-mail, suporte.andréfaut.com. Lembrando que é gratuito para quem é trader afiliado, tá bom? São as melhores corretoras para você operar no mercado cripto. Eu utilizo aqui. E tem parceria para você participar do grupo VIP de forma gratuita. Dá uma olhadinha aqui na passo 1. Está explicado as corretoras. Então dá uma olhadinha para você cadastrar. Qualquer dificuldade, me manda um e-mail. E lembrando também, pessoal, que as ferramentas que eu utilizo aqui hoje em dia, aqui bastante no canal, o Highblock, estão na Black Friday hoje, tá? Com 70% de desconto o Highblock. Então aproveita essa oportunidade. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo, no comentário fixado na descrição do vídeo, para você utilizar essa plataforma que é muito boa para você analisar mercado futuros, tá? Realmente recomendo. Eu uso o meu dia a dia aqui. Sem isso aqui para mim, eu fico no escuro, tá? Você pode ver tanto aqui onde tem a liquidez do Bitcoin de forma mais profissional do que as outras ferramentas. Aqui foi a pioneira nessa análise de liquidez. Eu venho falando aqui há mais de dois anos sobre isso. E também você pode analisar de forma... Raiz X aqui as ondas de OP Intras. Tudo são as ondas de suporte e resistência do Bitcoin, tá? Então muito bacana. E tem um dashboard bizarro aqui com muita coisa para você analisar. Olha aqui, por exemplo, você pode ver onde estão os longs presos aqui. Os longs estão ficando para trás, ó. No caso, embaixo, né? O que é um bom sinal aqui. Muitos longs aqui nessa região estavam presos, ó. Por isso que eu arrisquei um shortzinho por aqui, né? Só que aqui nessa zona ficou perigoso. O bulking muito forte e eu decidi finalizar a operação. Agora os longs estão ficando de novo, né? Esses longs aqui estão ficando agora no lucro, né? Então você pode analisar várias coisas usando Raiblock. Recomendo fortemente você começar a utilizar essa ferramenta para você poder ver o mercado com raio-x da forma que você nunca viu antes, tá? Se você não utiliza ainda. Então, pessoal, acho que Bitcoin é isso, tá? A gente deve dar uma estouradinha para cima aí. A gente vai comentar o book de ordens aqui. Ontem aqui também essa região muito forte, ó. Por isso eu acabei caindo fora. E realmente temos uma resistência aqui, ó. Muito Bitcoin nessa região dos 100K, pessoal. De novo, muita ordem aqui no 100K, tá? É realmente um nível psicológico muito forte para o Bitcoin. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Eu estou achando que vai dar uma briscada em cima aí. Podemos ir lá para a região dos 102, tá? 102K, eu acho que é bem possível sim. Mas domingo temos a verada do mês. Vamos ver como vai ser o recálculo CPR mensal e o suporte do Bitcoin, tá? E eu ficaria cauteloso aqui nessa região. Vamos ter que ver os volumes aqui, pessoal. Mas o Bitcoin está muito forte, tá? Eu acho que a narrativa toda do Trump, ela está puxando o Bitcoin aí. Reserva estratégica dos Estados Unidos. Estão falando sobre isso agora. Então tem muita coisa aí. Até o Brasil querendo fazer reserva estratégica, tá? Isso está contaminando o mundo, né? E o Bitcoin nada mais é, né, pessoal? Falei para vocês. Inclusive no Instagram eu tenho um vídeo sobre isso. Eu já comentei. Bitcoin é a teoria dos jogos, pessoal. Não tem como dar errado. Um vai começar a adotar, o outro vai querer adotar. E assim, quem não adotar fica para trás, entendeu? Então é isso, galera. O Bitcoin realmente é o melhor ativo do mundo. É por isso que o pessoal, até tem amigos que me falam, ah, tem que diversificar mais, diversificar mais, cara. Eu acho que o Bitcoin é o ativo que... Eu acho o melhor ativo do mundo aí para a próxima década, na minha opinião, tá? Então tem uma exposição ao Bitcoin, tem uma estratégia de longo prazo que realmente eu acho que é a minha grande aposta aí, né? E o mercado em geral está insano aqui, pessoal. Deixa o ZY, só deixa o ZY estourando para cima aqui também. Subiu muito forte, né? Junto com o Bitcoin. Tem as coisas bizarras acontecendo aqui, tá? Então é bom cuidar dos momentos de contar todo mundo ganancioso. Obviamente, eu vou esperar correções para poder fazer exposições aí, tanto nas altcoins. Eu não acho que dá para ficar pulando no meio aí. Aí não, tá? Eu acho sempre perigoso. Mas a gente tem muito suporte de Bitcoin nessa região aqui dos 87 até a região aqui, eu diria, dos 80 mil dólares. Tem muito suporte, muitos volumes por aqui. Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder por agora. Vai depender do volume que ele deixar por aqui também, tá? Então vou ficar de olho. Avisarei principalmente lá no grupo VIP do Discord se tiver alguma novidade ou algo crítico, tá bom, pessoal? É isso, eu vou tentar analisar aqui em vídeos separados as altcoins, tá? Para vocês ver o que dá para fazer, porque eu esperei um pouco as correções e que não vieram, tá? Fiquei ontem esperando aqui. Ontem foi também o... A gente teve o feriado nos Estados Unidos, né? Thanksgiving, então o mercado não fez grandes coisas. E imaginava que pudesse fazer essa correção na quarta-feira. Quarta e quinta-feira não fez. Eu caí fora, então. E agora eu vou esperar para ver o que vai acontecer aqui na região dos 100 mil dólares, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar de olho aí. Ficar de olho principalmente no dólar, né? O real, porque realmente é muito triste para o nosso país aí o que está acontecendo. E vamos lá. Hoje é tarde, vou dar uma olhadinha nas altcoins aí, ver o que dá para a gente fazer. Mas muitas delas aí estão bastante chicadas. Eu estou aí cauteloso com elas, né, pessoal? Comente aí abaixo o que você está fazendo nesse momento. Deixa seu like aí para apoiar os conteúdos do canal. Não deixe de me acompanhar também no Instagram, André H. Falti, lá lá embaixo. Me segue lá e eu vou abrir caixinha de perguntas muito em breve. Estou respondendo as perguntas principais, pessoal, com o vídeo lá. Então, ontem, ou anteontem, eu respondi várias perguntas aí, tá, pessoal? Então, lá você vai poder fazer perguntas e interagir comigo. Mas também comente embaixo do vídeo que eu vou ter interesse aqui em ler e responder as perguntas de vocês embaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço. A gente se vê. E uma boa sexta-feira para todo mundo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho